Um char do zero em pleno século 2024, será que dá certo? Será que dá pra começar um char do nível 2, sair de downport ou hookguard, tanto faz, sem skill, sem dinheiro, sem nada demais assim, apenas com uma premium account? Será que dá pra jogar desse jeito o tibia ainda, ou isso é uma perda de tempo completa, ou vai demorar muito tempo? Bom, essas perguntas eu vou responder num projeto que eu vou criar a partir de segunda-feira que vem aqui no canal do YouTube, o primeiro projeto, mais ou menos o piloto, é esse que você tá vendo aqui agora, eu vou te contar mais ou menos qual que vai ser a ideia e qual que vai ser a regra desse projeto, porque diferente de alguns que estão aparecendo por aí, eu não vou fazer um Iron Man, eu vou jogar o jogo com tudo que ele me oferece, apenas colocando a primeira premium account e a segunda premium account, né? Então, por exemplo, se todo mês eu precisar renovar a premium account, já que eu não farmei no jogo, eu vou colocar a premium account. Só isso, não posso comprar varinha de treino com tibia coin, não posso comprar terceira prey com tibia coin, não posso comprar nada com tibia coin, desde que eu não tenha farmado no jogo, ou seja, consegui fazer o dinheiro de uma gold punch, sim, posso gastar o dinheiro da gold punch e colocar. Eu dei o exemplo de uma gold punch que não interfere nada no jogo ali, né? Eu poderia sim gastar ali com a gold punch, que não faria a mínima diferença, mas por exemplo, terceira prey, terceira prey faz diferença. Eu só conseguiria e poderia colocar a terceira prey nesse boneco se por um acaso eu farmasse. Assim como várias pessoas que tem apenas 50, 54 reais aí, 55, né? O preço da premium pra colocar no jogo e depois não tem mais dinheiro pra ficar gastando. Então, muita gente vem aqui no meu canal, acaba se deparando com um charzinho aí que tem skill 110, 115, né? E acaba falando, pô, eu não tenho dinheiro pra comprar um char desse. Embora esses bonecos sejam muito baratos, principalmente em mundo amarelo, né? Se você for em mundo amarelo, você vai encontrar um turbilhão de level baixo com skill bom. Se for num PVP, melhor ainda. Então, eu não recomendo você começar do absoluto zero, mas eu vou criar um projeto do absoluto zero, porque todo dia alguém vem aqui e me pergunta, MP3, se eu começar do zero hoje, criar um boneco agora e começar a jogar, quanto tempo demora pra eu começar a pagar pelo menos a própria premium? Isso, o cara não tá nem perguntando sobre ganhar dinheiro com o jogo, virar de farmador, não. A gente nem vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre o boneco se pagar. Pagar os próprios embeements, comprar os próprios itens e também, claro, se você quiser colocar um outfit, um addon, alguma coisa de store, você vai conseguir farmar. Então, a gente vai ter uma ideia de um cara que vive o jogo e eu vou passar todas as dificuldades do early game do jogo pra quem tá voltando a jogar agora, pra quem não tem um dinheiro, pra quem tá aprendendo o jogo. Claro, eu já sou experiente, eu tô jogando esse jogo há 20 anos, claro que eu vou enfrentar dificuldades menores do que a grande maioria, mas talvez você queira ver isso, talvez você queira acompanhar essa saga, talvez você queira aprender, seguir comigo, passar pelas dificuldades de uma forma mais fácil, sem você ficar explorando o mapa inteiro, acaba tentando ir pra um lugar, acaba caindo em outro, se perde e não consegue fazer nada. O começo do jogo, ele é muito legal e tem muita coisa pra falar. Eu já fiz vários vídeos sobre começo do jogo, olha só, acabei de encontrar um mamute aqui e eu não consigo matar um mamute, eu tive que correr e eu não conseguia matar esse mamute, então quando você volta a jogar, você se depara com desafios que, se você comprou um boneco skill 100, você resolve esse desafio em 2 segundos, você clica no mamute e mata o mamute. Então se você não tem skills, você tem outros desafios, você tem que matar, por exemplo, frost dragon, perdão, frost troll, larvas, hotworm, você vai demorar 5 minutos pra matar um hotworm, diferente de você ter um skill melhorzinho ali, que você dá um clique no hotworm e já mata ele. Então, por mais que eu recomende, se você quiser começar, entre aspas, do zero, que você compre um boneco no bazar, que ele é muito baratinho, às vezes não dá nem 10 reais, 15 reais, ou que você já compre ali um level 200. Esses dias eu comprei um level 340, skill 115, por 250 reais. Tudo bem, cara, eu sei que nem todo mundo tem 250 reais sobrando, mas 250 reais nem é 2.500, 3.000 reais. É um dinheirinho ok, que ele ainda volta com o jogo, mas vamos fingir que não existe essa possibilidade de viver de tibia aqui, tá? A gente vai falar sobre alguém que está imerso na jogabilidade, no RPG. Vamos criar história, quest, lore. Vou contar uma história sobre a dificuldade que eu tive pra matar o meu primeiro crab. Eu acho que isso deve ser interessante, principalmente pensando em criação de conteúdo. E talvez você queira assistir, porque vai ser uma série de um cara que está do zero, se ferrando na vida aí, pra se desenvolver enquanto personagem. Então eu vou contar piadas, vou contar causos, anedotas, um monte de coisa. Vou tentar colocar elementos visuais, né? Vou tentar editar esse projeto da melhor forma possível pra ele ser agradável e atraente. Pra não ser só mais uma gameplay de fundo aí, de um cara level 8 matando Frost Troll. Eu que iniciei esse projeto aqui nesse servidor, depois eu acabei mudando esse projeto pra outro lugar. Ele tá acontecendo na minha live e se você quiser acompanhar minha live, é só você ver aqui no primeiro link fixado. Tem todos os meus links aí. Entra no grupo do WhatsApp, Discord, tudo que você quiser. Inclusive o link dos nossos patrocinadores também está aí embaixo. É só você entrar e dar uma olhada, beleza? No grupo do WhatsApp eu também aviso quando eu tô em live e quando tem vídeo. Assim você não perde nada. E você pode também entrar no meu TikTok e no meu Instagram, que ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver, beleza? Bate no trajeto, dois, bate no três. Um, dois, três. Um, dois, três. Comprar tibia coins para ter os melhores itens, tudo isso de forma parcelada, você encontra aqui, reidoscoins.com.br Então, esse projeto vai começar aí, né? Já começou em live e a partir de segunda-feira que vem eu trago ele aqui no canal do YouTube. Eu comecei com esse boneco aqui, matei algumas coisas, Force Troll. Eu demorei muito tempo, né? Pra conseguir pegar level 14 e já da segunda vez eu já evoluí, já consegui mais rápido. Então, se você tá voltando agora, você pode ir seguindo os meus passos aí. Ou, se você tá vendo esse vídeo em 2029, provavelmente esse entre aspas guia aqui vai te servir também. E vai ter uma playlistzinha aí que você pode procurar nas playlists do canal desse char do zero. A ideia é fazer no mínimo 10 episódios e chegar pelo menos ali no level 100 e 150. Não sei quanto tempo vai demorar. Se todos os vídeos floparem, infelizmente a série vai embora também, né? Então, se você curte esse conteúdo, você pode dar like nesse vídeo, faz um comentário em todos os vídeos, tá? Eu sempre vou tentar trazer alguma coisa interessante. Até pra você que é level 1000 e quer ver isso daí, eu vou tentar trazer algo interessante pra que esse vídeo não seja maçante, chato e apenas um cara matando hotworm larva, hotworm larva, hotworm larva, tá? Então, fica por aí que vai valer a pena. Clica no sininho aí já pra não perder nenhuma notificação. Interaja com os vídeos, porque senão o YouTube não vai te notificar. Então, faz aí, ajuda o YouTube também, porque o YouTube ajuda a gente. Sempre que você interage, o YouTube é god e te entrega o vídeo, fechou? Então, já salva aí também, manda pra um amigo seu e fala, ó, esse cara é maluco. Ele vai começar do completo zero e vai trazer uma história envolvente, mostrando um monte de coisa pra gente, certo? Então, eu não posso receber doações, eu não posso pegar tibia coins de outras pessoas, tá? Se você quiser doar para o boneco, você pode doar para o boneco. Eu não vou utilizar o dinheiro no boneco. Vou utilizar para a criação de conteúdo, mas não para esse boneco. Então, se você enviar uma armadura pra mim, eu não vou usar. Se você enviar gold, eu não vou usar. Eu vou mandar para outro boneco meu e esse boneco vai ser assim. Se eu tiver 130 gold e não conseguir fazer o embeament, eu não vou fazer e eu vou ter que farmar esse embeament. Eu vou ter que ir atrás e aí vocês vão ver todas as dificuldades que a gente passa no dia a dia. Então, vai ser um cara que tem ali no máximo 3 horas por dia. Eu não vou jogar 3 horas de estamina, serão 3 horas por dia. É um trabalhador normal que chegou em casa uma quarta-feira e vai jogar uma gameplay. Vamos ver até onde esse cara vai sem investir 1 real no tibia, beleza? Não vou colocar uma tibia a qualquer que seja para a evolução desse boneco. Então, se eu quiser bater uma boost, eu vou ter que farmar minha boost. Eu vou ter que matar larva, hotworm, troll, swamp troll e essas coisas do gênero aí. Pegar embeament, matar cult e tudo isso. E vai demorar muito porque eu vou ter skill 54. Eu posso treinar offline, posso treinar na double, desde que eu compro minhas varinhas. Posso treinar em dummy dos outros, posso treinar em casas, posso dormir tudo. Posso fazer tudo que o jogo me permite, só não posso gastar tibia a coin. Demorou? Se vocês tiverem alguma ideia, faz um comentário aqui embaixo. Se vocês quiserem ver isso aí, segue, faz tudo que eu já falei. E bora, porque esse projeto está me animando muito e a galera na live está pirando. Então, eu espero que vocês aqui no YouTube também pirem, que vocês curtam e acompanhem aí. Porque vai ser um projeto bem trabalhoso aí, bem complicado. E eu vou colocar muito amor e carinho aí no meu coração inteiro nesse projeto, beleza? Então curte, compartilhe, inscreve no canal mais pra todo mundo. É muito nóis, valeu, tchau, falou, fui, é nóis!